E aí, meu amigo Charli E aí, meu amigo Charli Brão, Charli Brão E aí, meu amigo Charli E aí, meu amigo Charli Brão Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval Charli E aí, meu amigo Charli E aí, meu amigo Charli Meu amigo Charli Brão, Charli Brão E aí, meu amigo Charli E aí, meu amigo Charli Brão Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge vem Se você quiser, vou lhe mostrar Turcida do Flamengo, pois igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar, Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar, Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, 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 Charlie Ei, meu amigo, 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 Charlie Se você quiser, vou lhe mostrar, Vinícius de Moraes, o som de Jorge Se você quiser, vou lhe mostrar, torcida do Flamengo, pois igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar, Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar, Brasil de ponta a ponta do meu coração Oh, Charlie Ei, meu amigo, Charlie Ei, meu amigo, Charlie Ei, meu amigo, Charlie Ei, meu amigo, Charlie Música